Boa tarde Juliana, olha só, apesar de ser um crime recorrente no sertão daqui do estado de Alagoas, explosões a caixas eletrônicos estão cada vez mais audaciosos. Na madrugada de hoje, duas agências bancárias foram alvo desse tipo de ação criminosa na cidade de Pão de Açúcar, que fica no alto sertão daqui do estado de Alagoas. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, cerca de 15 homens participaram da ação criminosa. O primeiro alvo foi a agência da Caixa Econômica Federal. Segundo o supervisor da área do 7º BPM, o subtenente Marcos, os criminosos não conseguiram explodir o cofre da caixa, mas mesmo assim roubaram o dinheiro dos caixas eletrônicos. Em seguida, explodiram a agência do Banco do Brasil. A polícia militar isolou a área até a chegada dos policiais da Delegacia de Roubo a Banco da Divisão Especial de Investigação e Captura, DEIC, para o Banco do Brasil e a Polícia Federal para apurar a ação na Caixa Econômica. E um parecer do promotor de justiça José Alves de Oliveira, da 8ª Promotoria de Justiça Criminal daqui da cidade de Arapiraca, tem dado o que falar nas redes sociais. É que no documento o promotor suplica que o réu seja promovido e vá para o inferno. Isso mesmo que vocês ouviram. E o mais engraçado é que o parecer foi acolhido pelo juiz da 8ª Vara Criminal, Jandir de Barros Carvalho. Nas redes sociais, advogados de todo o país indagaram se o documento era verdadeiro. E nessa madrugada morreu o primeiro presidente da agremiação esportiva Arapiraquense, o Asa, o empresário Antônio Pereira Rocha, que também é pai da prefeita Célia Rocha. Ele estava internado em uma unidade hospitalar da capital para tratamento de saúde. Seu corpo será velado hoje à tarde na Osacre, que fica próximo ao cemitério Pio XII, onde será sepultado amanhã às 10 horas. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda.